Samy Joias E ele estava explicando para mim que cada ouro tem a sua cotação diária É isso aí Não é assim, o ouro está tanto, então você vem aqui, o ouro de dente é igual, o de barro, o de joia, não Como é que é isso? O ouro de barro é o ouro mais caro que 20, que sai no jornal e na televisão todos os dias Daí para baixo vem o ouro de moeda, que é o ouro 22 O ouro 18, que é o ouro de joia, vamos supor, hoje ele está custando 3.260 euros o grama Isso aí é pesado eletronicamente, tá? E eu pago na hora para pessoas sem burocracia nenhuma Só que é obrigado por fazer o CIC e o RG para mim Bom, também, né? Grande esforço, né? Pegando a sua graninha e sendo bem paga, está ótimo Agora não é só isso que ele compra não, ele compra brilhantes Brilhantes, brilhantes Brilhantes, de qualquer tipo, tamanho e cor eu compro, tá? Tá Relógios de marcas, roletes, Patek Philippe, Ademar Piguet, Vacheron, Constantin, todos esses eu compro Agora se o relógio for de ouro e não tiver marca, eu tiro a máquina do relógio, peso esse relógio eletronicamente E dou o valor do ouro que ele tem Certo E sabe o que ele compra de você também? Prataria de lei, tá? Mas prataria de lei Banho de prata eu não compro Prataria de lei eu compro todos os tipos que tem Ou seja, tudo que é bom, ele compra, tá bom? Então, olha, graninha rápida é só você trazer identidade E o CIC E o CIC não tem o menor problema, eu tenho muita confiança, Sam e Joyce Agora, agora, pode ligar já Agora das 10 até as 14 Às 14 Já tá rolando, pode ligar no 289 40 4289 7402 Pode ligar já que ele te atende E de segunda a sexta, das 10 às 17 Nos meus telefones Graninha rápida, ó Sam e Joyce